Olá, o tema do vídeo de hoje, nosso, será lipoaspiração e VASER lipoaspiração. Quem me acompanha aqui já sabe que uma das minhas paixões de cirurgia plástica é a lipoaspiração e eu invisto bastante em tecnologias em lipoaspiração. Recentemente, a nossa clínica adquiriu um aparelho chamado VASER. Através deste aparelho, nós realizamos a cirurgia de lipoaspiração ultrassônica. Quais são as vantagens de nós realizarmos as nossas lipoaspirações com este aparelho? São inúmeras vantagens. Primeiramente, a gente consegue emulsificar a gordura. Este aparelho não lipoaspira, ele apenas liquidifica a gordura. Com isso, nós temos menos trauma, ele não machuca os vasos sanguíneos, então nós temos menos sangramento. O pós-operatório é mais tranquilo, porque ele não machuca os nervos. Então, nós temos um pós-operatório com menos dor, mais tranquilo e mais breve. Então, existem algumas situações que nós podemos utilizar esse aparelho. Virtualmente, nós podemos utilizá-lo em todas as cirurgias de lipoaspiração, mas existem duas situações onde a gente pode realizar ele com maior frequência, que são nas lipoaspirações de definição, lipoaspiração lipo-HD, lipoaspiração de alta definição, lipo-LAD. E nas lipoaspirações revisionais, o que seriam isso? Seriam pacientes que já foram submetidos a uma lipoaspiração prévia e estão sendo submetidos a uma outra lipoaspiração. Então, a gente sabe que abaixo da pele, onde já foi lipoaspirado, existe um tecido cicatricial chamado tecido fibrótico. É o tecido mais duro. Se nós realizarmos a lipoaspiração sem o aparelho, será possível, porém será uma cirurgia mais sangrenta, mais difícil, um pós-operatório mais arrastado. E com este aparelho, teremos uma cirurgia com as vantagens que eu já falei para vocês. Ou então, nós podemos utilizar esse aparelho nas lipoaspirações de definição, onde nós queremos ressaltar mais os contornos musculares. Essas são as principais vantagens deste aparelho. Nós podemos associá-los com outros aparelhos que eu também possuo, como o Body Tight, Renuvell e o Biblio Lipoaspirador.